Depois de quatro anos, Vitória voltou a receber o desfile da Independência e esse ano teve uma pessoa que chamou muita atenção por lá, viu? Vamos ver. Foi o pequeno Pedro, de dois anos. Vestido com trajes do Corpo de Bombeiros, o garotinho marchou pela calçada acompanhando os militares. Além da marcha no ritmo da banda, o bombeiro Mirim prestava continência aos participantes do desfile. Pedro é filho do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Alexandre dos Santos Serqueira. E essa não foi a primeira vez que ele chamou a atenção, não. No mês passado, o garotinho até saiu nas redes sociais do governador Renato Casagrande, quando também prestou continência ao lado dos militares durante a formatura de 94 sargentos do Corpo de Bombeiros. O Pedro chamou a atenção e os integrantes oficiais do desfile da Independência também ganharam muitos aplausos. Depois de quatro anos, o desfile cívico voltou a acontecer em Vitória. Cerca de cinco mil pessoas fizeram questão de acompanhar tudo de perto. No palanque das autoridades, o governador Renato Casagrande, a vice-governadora Jaqueline Moraes e o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Na homenagem ao Dia da Pátria, desfilaram estudantes de escolas da Grande Vitória, representantes das forças de segurança e de outras entidades da sociedade civil. As bandas da PM e do Exército abrilhantaram o evento.